O Matuto de Feré Essa é Estouro, meu filho Vai, 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 Gui Mas todo mundo já sabe que a vaqueira separou Todo dia toma um e na cama tá dando show E de semana chegando, ela já tá preparada Partou com as amigas pra tomar uma relá Ela não tem frescura, a moça aguenta o rojão Viciou, não bota, bota, não quer parar mais não Ela não tem frescura, a moça aguenta o rojão Viciou, não bota, bota, não quer parar mais não E que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí E que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Joga tudo de mim Mas todo mundo já sabe que a vaqueira separou Todo dia toma um e na cama tá dando show E de semana chegando, ela já tá preparada Marcou com as amigas pra tomar uma gelada Ela não tem frescura, a moça aguenta o rojão Viciou, não bota a bota, não quer parar mais não Ela não tem frescura, a moça aguenta o rojão Viciou, não bota a bota, não quer parar mais não É que hoje eu tô solteira, a vida te vai lançar É que hoje eu tô solteira, a vida te vai lançar Joga tudo de mim Joga tudo de mim Ai, 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 ai Mota, 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 mota Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau